Fala meu povo, tudo bom com vocês? Mais um review aqui pro canal, hoje é o dia do review, chegou algumas coisas, vamos fazendo review Daqui é o ventilador Mallory, Airtime TS+, no caso TS Plus Aí que tá falando 40cm de hélice, tudo bem, eu acho que era um pouco maior que isso, mas tudo bem, o importante chegou aqui Ou eu confundi também na hora do anúncio, vamos abrir a caixa Isso aqui veio pelo Amazon, se vocês desejarem eu vou deixar o link pra vocês na descrição, deixo em alguns outros lugares também Se por acaso estiver mais barato, tá ok? E vira e mexe, eu vou estar atualizando São dois ventiladores, um pra mim e outro pro meu fiote, pro Cândido, tá? Olha, ó Aqui essa parte Certinho, dentro dessa cola aqui, bonitinho e tal Tem algumas coisas aqui dentro, solto, logicamente, né? Vou pôr isso aqui mais pra lá Foi Temos aqui o pé dele Ok Temos aqui a base, né? Que é o pé Essa base chegou bem feinha aqui, sendo certo pra vocês, ó Não gostei dessa base aqui, não Talvez a outra me surpreenda mais, mas daqui tá bem feinha, ó Descascando, essa parte de baixo aqui Talvez é assim mesmo, vamos embora Ah, tá, essa parte que sai, ok Essa ali é o pesado E é daqui, ó A parte bonita que tem, beleza Vamos pôr aqui também Tenta deixar aqui o máximo possível que vocês vão estar vendo Onde que eu tô deixando Deixa eu pôr isso aqui pra cá Foi Tá aqui, ó Aquela parte dele, né? Onde você controla, beleza Show E aqui Parte de onde você baixa, levanta Tá? É, vamos começar aqui da base dele, né? Isso aqui é a base, vamos começar dela Nunca fiz isso? Primeira vez Opa Vi um vídeo, tudo bem? Aqui sai, ok Ó Bacana Não lembro agora no vídeo se tava pra não passar ele aqui por dentro assim Não, pelo jeito não é assim Então calma aí Tchau 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 não lembro, mas eu acho que isso aqui deve sair só prender o de cá pra não ficar aqui negócio toda hora soltando vamos lá então isso aqui deve soltar isso, solta assim ó aqui solta soltou beleza aqui aqui a parte brilhosa vai ficar em cima dessa aqui eu vou chegar aqui e vou fazer isso fiz isso aqui e aqui ó a gente sempre procura deixar bem firme foi agora aqui ó a gente vai fazer isso aqui pronto soltou o caninho dele primeira vez na vida que faço isso nunca havia feito vamos ver se vai dar bom tomara né isso aqui é a parte da rosca né prende, solta aqui do negócio diferente aqui esse ventilador aqui vem com controle controle deve estar ali dentro então beleza vamos continuar aqui aqui ó eu coloquei aqui na base beleza aqui eu pego aperto show de bola beleza isso aqui é a altura máxima que ele atinge tá galera isso aqui deve ser mais ou menos um metro e sessenta um metro e cinquenta tô chutando aí não lembro agora tem que depois ver aqui bom vamos agora pra essa parte cá isso mesmo controle tá aqui dentro aqui geralmente os ventiladores são os negócios assim do lado você tem que prestar atenção às vezes com a mão mesmo você já consegue fazer destravar eles e tá abrindo ali pra poder tá arrumando certinho outros casos acontece isso não rolar aí você vai ter que fazer igual eu que eu vou ver aqui uma chavinha de fenda ou até mesmo eu acho que tá a tesoura aqui tá a tesourinha aqui pega a tesourinha vai com a chave de fenda tá mas aqui como tá longe teria que parar o vídeo essa coisa toda só que às vezes é meio trabalhoso você soltar essa parte aqui dele tá aí você segura ele pra cima assim foi ó de novo aqui empurrou com a tesoura segura aqui opa não deu puxar aqui agora calma aí vamos lá de novo empurra aqui vai ter uma fendinha aqui você vai empurrar levantar puxou e assim você vai eu tô doido pra instalar isso aqui porque o próximo eu já vou fazer o que tá aqui ligado dividir isso aqui em dois vídeos fica melhor pra vocês fica melhor pra mim também pode também galera eu vejo que é na fenda ali não pode não peraí você abriu ali os outros você pode tá fazendo isso aqui aí vai ficar mais fácil oba você vai passando dele aqui dentro e aí depois na hora que você fizer assim já opa foi aqui as hélice tá querendo voar não você tem que voar muito sem machucar lógico você vai ligado você tem que fazer bastante vento pronto aqui abriu tá faltando mais um aqui tem que tirar de todos senão você vai acabar se danificando ventilador aqui tem se não me engano um ano de garantia não coloquei garantia incendida nele toquei é isso aí aqui tá vendo tem essa parte aqui a gente vai achar o lugar certo e encaixar eu já tava indo encaixar errado é aqui por abaixo tá vendo a gente vai achar beleza beleza aqui a gente tá pôndo essa parte aqui show primeira vez que eu faço isso do ventilador do zero né não sei deixa o like aí fala aí como é que estamos saindo se demorando muito acho que demorando um pouquinho mas estamos fazendo do jeito certo eu acho eu acredito prontinho galera agora vou passar a parte daqui é pare desculpa aí desculpa aí galera meu filho tá escutando música eu tô acabando repetindo o troço aqui não sou disso foi mega ultra super preso aqui aqui o controle aqui o controle dele aqui já veio com a bateria ali dentro veio igual o tamangust que você tira aqui já começa a funcionar igual aqueles relógios né tirou aqui acabei de tirar já passa a se funcionar tá isso aqui é bateria isso aqui não é muito difícil de encontrar não geralmente em relógio varelo relogioaria você vai encontrar tá então o primeiro aqui já está montado galera vou montar o segundo já vou enviar esse vídeo aí pra todos vocês aqui é Rafael Andrade peço que você se inscreva no canal ative o sininho marque a receber todas notificações isso aqui é mega ultra fácil de se montar igual vocês viram aí eu vi um vídeo vi mais ou menos pra ver que o cara ia falar sobre esse ventilador ver se eu devia comprar ou não e aí acabei comprando porque eu vi o vídeo gostei tá acabei de pôr na tomada vocês já ouviram um barulhinho aí com certeza né então esse barulhinho significa que já está na energia agora eu quero fazer ele ventar porque aqui aqui está muito quente galera aqui está complicado pus no 1 vamos ver como é que é o 1 do lado dele está bom é um negócio que no 1 está bom esse é o mínimo ao invés de ficar indo pra lá pra cá vamos travar aqui só isso que não dá pra controlar um controle infelizmente mas ó vamos pôr aqui coloquei aqui está no 1 vamos pôr no 2 foi o 2 perdeu o 2 vocês ouviram aí o 2 já está até balançando minhas camisas aqui olha que sou gordo 115 quilos camisa aqui de gordo outro ventilador não balança na camisa não se vocês quiserem eu até trago outro aqui não balança não está no 2 vamos pôr o 3 depois o 3 tem que dar aquele barulhinho rapaz rapaz meu céu está gelando esse negócio não é essa zoeira não isso aqui é gostoso é bom vamos ver se isso aqui balança o cabelo bom mesmo vamos ver se atrapalha o cabelo cabelo duro é mais difícil até que trabalha isso ah gostoso mais uma coisa que ele tem aqui também tem como você programar ele para a hora que você quer que ele desligamos que você vai dormir e está indicando lá que a madrugada será uma madrugada fria você vai dormir meia noite e está indicando que a partir das 2 horas da manhã vai começar a fazer frio você não vai precisar mais o ventilador ligado então você foi dormir a meia noite só que aí você quer programar para 3 horas da manhã ou 2 horas da manhã realmente ele pegar e desligar tem aqui o botão do time quando você aperta o botão do time você aperta uma vez vai aparecer aqui ele não está aparecendo não porque está virado para cá mas parece azulzinho vamos lá daqui é quanto tempo? daqui é 1 hora 2 horas 3 horas 4 horas 5 horas 6 horas 7 horas ou seja você consegue programar ele para ele ficar ligado por até 7 horas ou você pode desligar essa parte e ele ficar a seu critério em relação a desligar e aí você ali já ah, eu cansei do ventilador vou tomar um banho na água quente sei o que que tem você errou desligou aí você pensa eu não vou tomar o banho agora não ué ah, não é no desligar e ligar você já tem que apertar a velocidade que você quer tá? daqui é só para desligar daqui não liga não então você já aperta a velocidade cada 3 isso é bom demais ah, obrigado senhor meu Deus isso é muito bom então galera aqui foi o Rafael Andrade esse ventilador aqui vale a pena comprar se você está na dúvida sim eu que sou gordo olha lá como é que está tremendo minha camisa está ventando aqui realmente está ficando um ventinho gostoso tá? vale a pena você fazer a aquisição desse ventilador aqui até o dia de hoje acabei de fazer a compra acabei de montar ele vocês viram aí no vídeo é, estou fazendo esse review aqui vale a pena demais tá? vale muito a pena vou fazer a montagem do próximo ventilador aqui que é igual a esse o daqui ligado lógico eu não sou besta aí então galera eu peço que você se inscreva no canal ative o sininho e marque se inscreve todas as notificações deixe o super like aquele joinha que ajuda demais o canal tá ok gratidão primeiramente unicamente a Deus gratidão a você inscrito no canal a você que não é inscrito no canal e vai se inscrever que eu tenho certeza que você vai virar um membro aí do canal vai ser um inscrito caso você queira ajudar o canal é se inscrevendo ativando o sininho compartilhando o vídeo é, deixando sugestão de um próximo vídeo através do comentário é você também aí é, virando se cadastrando médios e utilizando médios para você receber cashback é, dessa forma você vai estar se ajudando e vai estar me ajudando ajudando o canal aqui em Rafael Andrade isso aí é muito bom para todos nós cara, esse ventilador é muito bom é, então com isso galera eu peço que você se inscreva no canal caso de qualquer dúvida deixe seu comentário fiquem todos com Deus eu fui se inscreva no canal e aí eu fui se inscreva no canal e aí eu fui